Eu tenho que vir para o macarras! Não, não, não! Começou a palhaçada! Começou a palhaçada! Pera aí, Viró! Viró! Tem nada a ver isso aí não! Pera aí, Viró! Pera aí, Viró! Pera aí! Vai, primeiro! Vai! Bota aí! É a base do momento! Vamos! Começando aqui! Um vídeo na nossa casa aqui! Que a gente está fazendo um moído, né? Aqui com vocês, sempre a gente está viajando na estrada com o som! E a gente está indo para os vários estados do Brasil! Já passamos aí pelo Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba! A gente já passou pelo Piauí, pela Bahia! Também pelo Pernambuco, que a gente sempre está gravando na nossa fazenda! E também, Maranhão! A gente São Paulo, que a gente foi... Brasília e Vigilão! É! Aqui não é do churrasco! Sabe qual é do churrasco? Meu dedo! Rapaz! Embarca aqui, porra! Aqui! O Luizinho de Macaé não vai dar um boi para nós comer? O Luizinho de Macaé não vai dar um boi para nós comer? O Luizinho de Macaé, ele que é nosso seguidor, vai dar um boi! É! Para a gente fazer a contraternização! E ele disse que o rabo vai dar para mim o chifre! Ah, tu! Eu estou sem medo de ver! Vai marcar aí o que? Vai marcar aí o que? Aqui, porra! Vai marcar aí o que? Vai marcar aí o que? Vai marcar aí o que? Pronto! Vou marcar tudo! Tem que ir para marcar! Não, não, não! Começou a palhaçada, porra! Começou a palhaçada, porra! Começou a palhaçada! Pera aí, Viró! 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 De todo jeito, você vai se melar mexendo com o Caivão! Vai marcar tudo! Vai marcar tudo! Uma rola! De todo jeito, tu vai se melar! Viu? Não vai marcar aí a minha cara! Ah, já tomei banjo rápido! Ah, já tomei banjo rápido! Quanto isso! É demais, rapaz! Mas tu pediu para marcar! Olha! Não veio! Viu? Desgraçado, rapaz! Viu? Isso não é isso não, bicho! Na moral? Oxi! Não! Não, não! Tua gente vai ser demais, porra! Não dá certo, não, bicho! Toda a bicha é isso! Olha! Dá para o momento de me chamar! Eu não vou para cá de morrer com as tuvas, não! Eu não entendi o que ele falou! Viu? Vai para o inferno, porra! Vai para a casa da bomba, rapaz! Não pediu para marcar! Foi tu que pediu para marcar! Olha! Foi tu que pediu para marcar! Vai marcar o arroba, rapaz! Vai marcar o melhor do cavão, não, porra! Tá aí, Luizinho, rapaz! Vou marcar tu aqui no vídeo para ver se tu consegue... Não tem mais não! Não tem mais não! Não tem mais não! Não tem mais não! Ele disse que vai dar! Você vai... Eu vou ligar para ele não dar mais não! Pois se ele não der, você vai dar! O bote! O bote! O bote! É! Comece não, biró! Biró! Abre o inferno! Vai acender o fogo, vai! Abre o inferno! Você está bem! É o que? É só o câmara! É a base do momento! Não tem para que isso não! Vocês que estão acompanhando aqui, eu fazendo um negócio, trazendo eles para cá, viajando, a gente em família! Acenda o fogo! Ele pediu! Ele disse, marque eles! Vocês estão de prova! Ele disse, marque ele aí! Ele marcou! Aí depois você não vai dar não! O divórcio vai dar, eu dizendo, do boi! Ele diz, mas eu estava guardando isso! Não, para com isso! Não, para com isso! Não, para com isso, man! Não tem para que isso, o povo! Acompanhando nós aqui! O povo vota! Acende o fogo! O povo vota! Para com isso, biró! Não tem para que isso, não! Não, mas... A gente toda a vida aqui... Tem nada a ver isso aí, não Tem para que isso, não, mas... Não, não é sério mesmo, tem para que isso, não Não, é sério mesmo Agora, todo mundo aqui trabalhando Meu Deus, eu estou aqui, rapaz Olha o cabaré que ele está fazendo Está vendo aí? É feio, viu? Feio? Feio é tudo que dá com gava, viu? Tudo que dá com gava Ó... Negada, vamos fazer aqui um churrasco Todo mundo participando aqui A hora de churrasco é a hora dos amigos se reunirem A gente está aqui na casa viajando Qual é a casa de hoje, meu Deus? O cabu O cabu E para que isso, não? Ó... Estamos aqui fazendo churrasco Você com os seus amigos Está sempre aí, hein, Taguinho? Oi Ó... Já que a gente é acostumado hoje a pobre Aqui uma coisa do churrasco que é boi Isso aqui, ó... Como aí que eu vi o Henrique comendo Comendo... Eu comia um arroz vivo com isso dentro Eu comia uns dois paletes Ó... Oi-tá-tá-tá Oi-tá-tá-tá Está cheio que vai ficar Oi-tá-tá-tá Oi-tá-tá-tá Oi-tá-tá-tá-tá Oi-tá-tá-tá 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 Você aqui na carreira Tem um tanque na parede E o roubo de bola Oi-tá-tá-tá Oi-tá-tá-tá Minuto Qual é uma carne boa e barata Para quem não tem dinheiro Por exemplo, não tem dinheiro para comprar picanha Você pode fazer uma carne que é muito mais barata E dar o mesmo efeito da picanha Se souber preparar É o quê? Uma maminha? Uma petra? Não sei lá Paquinha? Um acento? Não, não usei Não, mas qual é essa carne que você comprou aí? Qual é? Bota aí Qual é essa carne? Eu não entendo de cada um A cata A qual? A cata A cata, senhor Você que não sabe preparar o currasco Compre a cata A cata A cata é uma carne boa A cata A cata Vou dar um google aí A cata A cata A cata A cata A cata A cata A carne boa Qual? Ali ó Não, eu vou comer no início não Comer no início não Birol Muita gente pergunta Birol O boi realmente Ele é atraído pelo encarnado Quem entra de vermelho dentro de um curral Pode atrair um animal Como um toro Birol deve entender Revele-nos agora O encarnado Por que você acerta todo de vermelho? O que foi? Fica calado A cata Não, mas a cata A cata A cata Quando entra no curral O boi é vermelho Por que ele atrai Por que ele atrai Atrai o boi? Você vai com a banca que ele tem Sim Aí o homem está todo encarnado Rubro Está todo Vermelho No curral A ideologia do flocão É vermelho muito bem O que você está seguindo aí então? Vou botar como é churrasco Você cura muitos Eu vou botar na palinha É Você cura muitos? Olha você vê toda caixa de pobre Toda caixa de pobre Aqui se você não preste a atenção Olha o que nós voltamos aqui Um carrinho de comida e ninguém importa Toda caixa de pobre tem que ter isso aí Vai espancar a molhada Às vezes o pobre não tem nada Nada E aí nós botamos um carro de comida e ninguém importa Vai espancar a molhada Aqui é um roxo Ela está querendo morrer Olha O povo doido 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 da molhada É Por isso que eu não gosto de cururu Viu? E agora é o seguinte A gente agora fazer pão de mágoa no furrasco Vai demorar ainda Sai a carga Já botou o fome aí Que eu vejo que tem pão Tem o quê? Liso Que é liso Aprenda com nós Que é liso para fazer o churrasco Para a gente ficar perdendo Para botar fogo Não A gente já parou a brincadeira Estaiado A gente botou fogo com o pão Você pega o pão velho Mas tem o rabo Duro Como foi o negócio aí? O pão Você que é liso Quer fazer churrasco Faça com nós Você pega o pão velho Toca fogo E o pão serve como calvão Isso aí é o quê virou? Calvão Calvão Você que não gosta Repita para cá Assim Olha muita gente que não consegue fazer o churrasco Aqui 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 Calvão Você pega o calvão Aí bota a carne Que é a? A cata A cata Você pega o calvão É de pão né? É É madeira O que é? O povo está perguntando aqui Pergunta aqui Pergunta aqui Pergunta aqui Virol, você gosta mais do pão baliza ou do pão bom? Qual o quê? O pão baliza Um baliza É tipo de pão Que vem Ou um cachetinho Que tem que ter cachetinho Que tem que cumprir do pão bengala né? Ou um cachetinho Que tem que cumprir do pão bengala né? É Você gosta do pão bom? Do pão bom ou do pão bengala? Do pão bom Pão bengala É Ou do pão bengala ou do pão bom É agora vamos fazer uma brincadeira Agora valendo o seguinte Eu gosto de muito quando a gente está gravando para ganhar dinheiro Olha falando em dinheiro lá vem ele Cachorro bom Ó ó ó ó ó Vem cá aqui Ó Meu filho Ele fez chadinha Essa aí chadinha de rapaz Olha ó ó ó Ei ó seguinte A melhor hora Nós vamos pegar eu estou com as moedas aqui Todo liso anda com moedas E meu bolso é tudo fundo Dá para botar um cacho de coco Quem é liso tem o bolso fundo Que é quando o cabelo cheio me arruma e cinquenta centavos E você bota a mão lá embaixo do bolso Do bolso baixo no calcanhar Ó Eu vou pegar essas moedas Vou botar na testa Cada moeda dessa nós vamos pagar dez Dez vezes mais Por exemplo Se for um real eu estou acertando dez reais Se for cinquenta centavos é cinco reais E olha lá Cinquenta mais cinco reais viu Nós vamos receber dez vezes o valor da moeda Tá certo É para achar que o peguinho É que tem funilzinha Cadê o peguinho 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 Que ele está escutando a conversa aí Ó Essa camisa Tem muita gente perguntando Não está muito folgada não Para você É Ei Birol Então envia para dentro ou para fora Vai Ei bota aqui Vamos lá Vale dez vezes Vale dez vezes o valor Se botar a moeda de um real É dez vezes É dez reais A de cinquenta é cinco reais Bora Bota aqui Bota aqui Eu sei Eu sei Ó bota aqui ó Bota você mesmo Aqui ó Pronto Você vai ter que botar a moeda aqui dentro Viu Para ver se tu acerta Aí mano Cadê o peguinho Vai Pronto Tenta acertar aí dentro Vai 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 cadê Porque o bucho desse está pequeno É Ó Vou botar aqui ó Pronto Fica aí pronto Tá bom Bota aqui Aqui ó Pronto Pronto Bota a moeda aqui Olha para baixo Acertar Errou Não bota na testa A moeda Bota na testa Aí você tem que acertar aqui mesmo Vai 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 Baca Baca Isso Vai vai Eita acertando Levanta o pinguelo Não melhor O bucho dele está pequeno Vai bota aqui agora Eita acertando Vem para cá Melhor vocês irem para cá Vem para do lado de cá Virou agora A luz está encandeando Aqui encosta aí nesse balcão Virou Vai Virou agora Valendo Botou acertou 10 vezes o valor Virou não consegue não Aqui tem o buchão Mas o cara também tem o buchão conseguindo Foi que aqui? Foi Pessoal Cinquenta centavos Bota aí Olha aí mano Ó Ó Fomiga preta aí O que? Não 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 vai vai Bota aí É fomiga É Ó Tu vai colocar acertar daqui Ó Ó Pronto Aí ó Nós estamos feio na foto Viado Ó Cinquenta centavos Esse já sai Vai Pode soltar Levanta a cabeça É Vai Primeiro Ó Vai Bota aí Estou dizendo rapaz Estou dizendo Ó E aí Ó Masaram Minha cadeira de justa Vai Meu saio do inferno Só Vai de novo rapaz Olha Também Vem com essa cadeira rapaz Sepris rindo Mas rapaz Vai Vai ser a nucau Rapaz Rapaz Não estou mais roubando limpa não rapaz Quando que fomei que não Agora é sítio Agora é sítio Agora é sítio Que lascar, pô! O meu caso, Pirão? É. Olhou mesmo? É. Eu não! Tá feia, cara! Tá de 50 centavos! Que lascar, pô! Tá de 50 centavos! Você nasco, rapaz! Me dê a chuva, rapaz! Me dê a chuva, rapaz! Me dê a chuva, rapaz! Me dê a chuva. Me dê a chuva, você tava suja, Pirão! Me dê a chuva! Sua chuva, a calça tava suja! É, Dijão, Dijão tava suja! E aí? Ahahaha! Fica a car! Fica a car! Fica a car! Tudo bem? Fica a car! Deixa ele quieto! Deixa ele aí, deixa ele! É, é cachorrada! Não, só a cachorrada, deixa! Brincadeira dele! Fica a car! Brincadeira do sabão! Fica a car! Fica a car! É bom que você já tomou banho! Bora, bota! Puma inferno! Puma inferno! Pra bater! Fica a car! Fica a car! Vai trocar de roupa, Pirão? Para não fazer um churrasco Rápido, tchau Rápido, tchau Rápido, tchau